Bem-vindos de novo aos vídeos sobre jQuery UI e vimos no vídeo anterior como criar então uma lista, uma unsorted list, perdão, com 5 itens e vimos como é que eles podem ser selecionáveis, ok? Vimos aqui o aspecto visual no vídeo que agora vamos apresentar, vamos ver o seu aspecto funcional, isto é, aqui temos o aspecto gráfico, agora vamos ver o aspecto funcional, isto é, vamos tentar procurar quais são os itens que são selecionados e obter, por exemplo, o seu texto, neste caso. Uma vez que temos uma lista que apenas contém elementos li simples, sem qualquer espécie de atributo, nós vamos simplesmente retornar os textos que estão contidos dentro de cada lista. Provavelmente é o valor que nós iremos sempre querer saber em detalhe. Ora, para isso, vamos ter que introduzir aqui um conjunto de conceitos que são relativamente novos. Em primeiro lugar, temos aqui então o selectable, que nos permite definir então que a minha unsorted list, cujo ID é select, pode ser selecionável. E, a partir daqui, o que nós vamos fazer é introduzir uma opção, que é o selected, ok? E o que o selected vai fazer é simplesmente executar um evento, ou executar uma função, neste caso, que será executada sempre que pelo menos um elemento seja selecionado, ou então vários. Mas pelo menos um elemento é selecionado, automaticamente será executada a função, que eu vou aqui chamar de função selecionada, ok? E vamos colocar só simplesmente desta forma, função selecionada. Então vamos criar aqui esta função, nós poderíamos criar a função aqui completamente inline, mas iria tornar o código pouco legível, então vamos colocar aqui function, ok? E agora função selecionada, ok? Eu vou verificar se os textos são iguais, ok? Estão iguais. Ora, o que acontece neste caso é que esta função leva então um event e o UI, isto é, o elemento que está a ser selecionado. E agora, nesta função é que vai acontecer a magia toda de sabermos qual foi o elemento selecionado. Ora, nós aqui vamos experimentar, neste caso, a seguinte implementação. Se repararem, nós podemos selecionar apenas um evento, ok? E vamos agora aqui ver, sem mais demora, que esta função é despertada. Então, despertou, ok? Reparem, cada vez que eu seleciono um elemento, cá está, despertou, despertou. Mas se eu selecionar os cinco elementos, ok? Se eu selecionar aqui, vamos aqui, ups, ok, despertou. Vamos aqui selecionar os cinco elementos, reparem, despertou, 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 e vai despertando cada um dos elementos. Ora, o que acontece aqui é que eu posso ter, eu terei que partir sempre do pressuposto que o conjunto de elementos, ou o elemento que me foi retornado, é um array de elementos. E para eu obter este array de elementos, eu vou fazer da seguinte forma. Var, ok? Elementos selecionados. E os elementos selecionados vão ser igual a, e neste caso vou utilizar o meu selector, select, porque é o nome da minha unsorted list, ok? E agora vou usar uma classe, vou colocar um espaço e usar uma classe do jQuery, UI, que é UISelected, ok? Imediatamente a seguir vou colocar .map, e agora dentro desta função, ou deste método map, eu vou executar uma outra função, function, e esta função é que me vai buscar os elementos que estão a ser selecionados. Neste caso, neste caso vai fazer um return, this, porque será o elemento que está a ser selecionado, .text, ok? Porque é o atributo que eu quero ir buscar, neste caso não se trata de um atributo, mas sim do valor do texto. E desta forma, se eu agora criar aqui a minha implementação, reparem que não acontece aparentemente nada. No entanto, se eu fizer aqui um alert, e colocar aqui elementos selecionados, ora eu vou aqui copiar para ser mais fácil, selecionados de zero, o que vai acontecer é que me vai ser apresentado o texto, que entretanto foi construído, ou melhor, cujo array de textos foi construído através deste método map, que contém uma função que retorna todos os textos e elementos selecionados. Ora, vamos ver se isto funciona. Então, neste caso, se eu selecionar aqui o item 2, cá está item 2, item 4, item 4, item 5, item 5. No entanto, reparem o que é que acontece se eu selecionar vários elementos, neste caso só 3. Reparem, item 1, item 2, ok? Está a aparecer item 1 e item 1. E porquê? Porque eu estou simplesmente a ir buscar apenas o valor 0, ok? Portanto, o valor 0 dos elementos selecionados é o valor que me está a ser sempre retornado. Ora, temos então que, aqui, através desta função, nós temos a criação de um array. Teremos que ver, no próximo vídeo, então, de que forma é que nós podemos, por exemplo, criar aqui um botão e, quando formos a submeter, por exemplo, uma determinada forma, um determinado elemento, irmos buscar o conjunto de valores que são apresentados.